Namaste, Beat! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E eu vou te contar sobre uma companhia que me tratou feito lixo aqui na Austrália. Pois é, esse não vai ser um vídeo legal não, um vídeo agradável. Eu falei, ó, que lindeza, que fofura, que coisa bonita, muito pelo contrário. Bom, você deve saber que eu moro na Austrália. E eu viajo muito pela Austrália. Então deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo no final do ano de 2014. Eu fui passar meu final de ano em Gold Coast, como eu sempre faço. Passei Natal lá, chegou o dia de voltar pra Sydney e tava chovendo muito. Eu só pensava, ih, meu Deus, talvez esse aeroporto vai estar fechado. Mas você tem que ir pro aeroporto, não tem jeito. Você tem que esperar o seu voo e saber o que vai acontecer. Meu voo estava programado para as 9 horas da manhã. Então eu cheguei no aeroporto às 7 horas da manhã. Quando eu cheguei, eu vi que tava uma certa balbúrdia, porque alguns voos haviam sido cancelados. Até então, nenhuma informação sobre o meu voo da Tiger Air. Bom, dito e feito, o voo não chegou em Gold Coast. Bom, depois de esperar muito tempo, a gente ouviu no sistema de alto-falante de que o voo havia sido cancelado e que nós deveríamos pegar as nossas bagagens na esteira número 1 e depois ir pra fila pra bucar um novo voo. Fui pra esteira número 1, fiquei esperando horas. Horas não, vamos exagerar, né? Fiquei esperando bastante tempo e nada chegava. Até que eu descobri que era a esteira número 3. Então já começou a primeira palhaçada da Tiger Air aqui. Obrigado, Tiger Air, por ser tão incompetente. Quando eu consegui pegar minha mala e eu fui pra fila pra bucar um novo voo, aquela fila já tava enorme, porque todo mundo que tava no voo anterior já tava lá esperando. Fiquei esperando mais ou menos uma hora e meia e nada. Mas eu via que as pessoas pelo menos não saiam tão contentes, mas saiam tranquilas. Então eu pensei, provavelmente elas foram bucadas no próximo voo e no próximo, no próximo e por aí vai. Depois de muito tempo esperando, mais ou menos uma hora e meia, duas horas, uma moça parou a fila e falou, A partir desse momento, todo mundo que está na fila não vai conseguir voar hoje. Então a gente pode bucar vocês pra daqui dois dias, ou então devolver o dinheiro. Mas a responsável por isso, ela era uma pessoa muito educada e ela entendia a nossa situação, então ela conseguiu nos deixar até um pouco mais tranquilos. Enfim, continuei na fila, não tinha o que fazer. Eu podia tentar mais uma vez, né? Quando chegou a hora de ser atendido, uma menina loira, muito feia, com uma cara carrancuda, já me recebeu assim. E eu falei pra ela, poxa, que coisa chata, né? Será que você não consegue mesmo me bucar em outro voo, até pra outra companhia? Ela falou, eu não tenho o que fazer e simplesmente eu não posso mudar o tempo daqui da cidade de Gold Coast. Falei, como é que é? Nossa, por que você está sendo tão agressivo assim? Porque é o jeito que funciona aqui, o voo foi cancelado, você tem que aceitar, ou você pega o seu dinheiro de volta, ou então você voa com a gente daqui dois dias. Falei, nossa, mas que mulher mais educada que você é? Por que você está tratando a gente desse jeito? E você sabe que não dá pra ficar esperando dois dias aqui, até porque, o que você vai fazer? Você vai me colocar no motel esperando dois dias, ou você vai pagar todas as minhas refeições? Ela falou, não, você sabe que nós somos uma companhia de tarifas baratas, então o que a gente pode fazer é devolver o seu dinheiro. Eu falei, isso não é uma companhia barata, isso é uma companhia porcaria mesmo. Ela falou, eu não vou te responder, eu não tenho que te dar satisfações a respeito disso. Nossa, eu fiquei louco, eu queria bater nessa mulher. Que mulher mal educada, que mulher mal amada, que mulher mal comida, porque não tem explicação pra isso. A mulher parece que foi com todo o mau humor do dia lá falar com a gente. Eu entendo que ela deve ter falado com um monte de gente mal humorada, porque afinal de contas, põe-se na nossa situação, a gente está querendo ir embora e está preso no lugar. E dá pra entender também que uma companhia tem que cancelar o voo, é questão de segurança. Mas pelo menos pensa nos seus clientes. Dá um pouco de conforto, eu não estou pedindo nem muita coisa, dá um copo de café pras pessoas enquanto elas estão esperando. Enfim, ela falou, sinto muito o que eu posso fazer. Fiquei louco. Nossa, eu reclamei dela. Aí eu queria reclamar com a gerente do local. Me falaram que ela não trabalhava pra Tiger Air, que ninguém da Tiger Air estava lá. Que eles eram terceirizados e que eles representavam a Tiger Air. Falei, nossa, que bela companhia, né? Não tem nem gente aqui no aeroporto. Então eu queria falar com a gerente dessa imbecil. A gerente não está aqui. Falei, nossa, então a gente está muito bem assistido mesmo nesse lugar, né? Ah, eu tive que pedir o dinheiro então de volta. E o dinheiro seria devolvido na minha conta em cinco dias. Aí a pergunta, cinco dias, se eu não tivesse dinheiro, o que eu faria? Como é que eu compraria outra passagem aérea? Hein, Tiger Air? A gente ficou nessa situação, situação ridícula. E aí o que eu tive que fazer? Bom, vou bucar então um outro voo com a outra companhia. E você tem noção quanto custa bucar um voo no mesmo dia e no final do ano? A fortuna que você acaba pagando? Mas eu não tinha escolha, eu tinha que voltar para Sydney porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que tocar a minha vida, né? Eu voltei para a casa onde eu estava, esperei até umas cinco horas, depois voltei para o aeroporto às sete horas onde eu fui pegar o meu voo da Virgin, porque eu tinha bucado pela Virgin. E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas que foram bucadas para o voo da Tiger Air no mesmo horário, sete horas, o voo não chegou. O voo foi cancelado. E aí vem com uma pergunta muito estranha, né? Será que o tempo não estava bom para o voo chegar também? Porque estava tudo operando normal, mas só esse voo que não chegou. E aí todas as pessoas que estavam nessa companhia passaram por essa situação de novo. Só que às sete horas da noite. Então imagina, onde essas pessoas teriam que dormir? Na rua? Então é isso que a Tiger Air faz com os seus clientes. Ela não está nem aí, ela está pouco se lixando. E olha, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo com outra companhia aérea aqui na Austrália. A Jetstar. Uma vez eu estava em Uluru. Uluru é no meio do nada, no deserto australiano. Aconteceu alguma coisa e o nosso voo foi cancelado. E a gente só podia voar no outro dia, até porque não tinha voo de outra companhia. Sabe o que essa companhia fez? Enquanto a gente estava esperando por informações, ela deu vulture de 20 dólares para cada pessoa, para que a gente pudesse comer alguma coisa enquanto estivesse esperando. Quando a gente soube que o voo estava realmente cancelado, ela nos bucou para o outro dia, sem nos cobrar nada. Ela nos pagou lanche, que é o almoço, jantar. Nos colocou num hotel 5 estrelas para dormir. Colocou um ônibus à nossa disposição para nos levar até o hotel e para nos pegar no dia seguinte. Pagou o café da manhã no dia seguinte. E ainda nos deu um vulture de 100 dólares para voar com eles no outro dia. Eu sei que pela regulamentação aérea da Austrália, uma companhia não tem que fazer nada disso. Ou ela te coloca num próximo voo, ou ela te dá o dinheiro de volta. Mas uma companhia séria respeita o seu cliente. Ela soube que não tinha o que fazer, que estava todo mundo parado lá por causa dela. E aí ela nos agraciou com todas essas coisas. Eu vou te dizer que mesmo não sendo o ideal, porque querendo ou não a gente perdeu mais um dia, ela foi correta. Ela pensou na gente. Ela pensou em nos dar conforto, pelo menos no tempo que a gente estava lá. Então como é que eu posso comparar a Jetstar com essa porcaria chamada Tiger Air? E ó, eu vou te falar uma coisa. Eu paguei caro, viu? Mesmo sendo tarifas baratas, eu paguei uma média de 150 dólares para aquele dia. E você pode encontrar promoções por 50? Então não foi tão barato assim. Mas mesmo com o dinheiro de volta, que chegou depois de muito tempo, eu tive que desembolsar do meu bolso para voar para outra companhia. E aí eu voei. Voltei para Sidney com outra companhia que foi muito agradável, que foi um voo muito gostoso. E vi um monte de gente estressada esperando o Tiger Air. Que aliás não deu resposta, não deu a mínima satisfação para a gente, só ficou ó, dane-se vocês. Então deixa eu dar um toque para você que voa Tiger Air, não só aqui na Austrália, mas em outros países do mundo também, presta atenção. Porque essa companhia não está nem aí para você. Então se você pensa que você vai pagar barato, às vezes o barato sai caro. E no meu caso saiu muito caro, viu? Então presta atenção, tem outras companhias baratas também. Não gasta o seu dinheiro com uma companhia que não vai te respeitar, que não respeita as outras pessoas. Está no histórico dela, tá? Desculpa se eu não estou te dando uma notícia tão boa, mas eu acho sinceramente que a gente precisa dividir essas coisas até para alertar. Porque eu não quero que você passe pelo que eu passei. Não vale a pena. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho